Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, não tem poker, blackjack, jogos da roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano. Tá, vamo lá, vamo ver. Vai o que seu coração manda. Alguém sabe alguma coisa aí, o Budoso também perdeu. Foda-se. Tomar no cu. Puta que pariu. Quando ele fala, não, blackjack, dá uma tristeza no coração. É. É isso aí, Zafa. Eu tentei. É, é. Deu de lado, deu ruim. Zafa, você ouviu o Jackson e o Fábio ouviu o Pagão. É. Exatamente, o Pagão me lubidribuiu agora. Mas é assim mesmo, tentações acontecem no caminho de cada cristão, né? Porra, mas cair na tentação que o Vitor é quem manda é foda, né, mano? Puta que pariu. Moisés, bota ele pra jogar com a gente aí, pô, pra tu dubliar no 2018. Não, eu tenho que te pagar primeiro, Vitor. Filha da puta. É. Vitor, eu ainda lidei, meu pô. Boa, Zafa. Aham. Não, é boa, Zafa. É boa, Jackson. É, né, velho? Boa, Jackson. Por que que tem um cara com o nome de John Vlogs falando pra eu ir dormir que eu tenho a idade do pai dele no chat, velho? Aê, caralho, pô. Caralho. Só que assim, né? Foi uma... Foi uma... Vou dar um... Vou jogar menino aqui, ó. Gambling. É menino, é menino, é. Vou jogar um pouquinho menino. Meio menino, meio menino. Meio menino. O que foi, ô Jabuncio? Cadê você, pô? Vamos jogar, pô. O Jabun tá que nem menino aí, tá com medo? O Melanuso, o Melanuso. Cadê o Melanuso? Melanuso. Zanfa, você já chegou nos 4 mil? Não. Bateu na trave, já. Zanfa, você vai terminar junto com o Jexa nos 10 mil amanhã, pô. Ah, pô. Pô, rapaz, Zanfa. Com 10 mil real, Beto não vai dividir. E é. 15 e 7 no amigo Zanfa, certo. É, eu venho ter eu parar aqui e acreditar no meu amigo Jexa! Seu cu, Jabuncio. Aham. Ô Jabuncio, tu já fez aquela Zabin de um evento, velho? Eu não fiz nenhuma das duas, ó. O Bulldozer foi de base. Outro pagão ali tá pedindo. Little Pagan. Eu tô a 3 ao in dos 10 mil reais, né, velho? Isso aqui é foda. E aí, será que vai? O foda é fazer, né, velho? Zanfa, nós dois aí, pô. De mão dada. Parceria. Zanfa, coloca 3 mil no avião tirando. 1.6, Zanfa. A Jexa garantiu. Avião 1.6, Zanfa. Hein, Zanfa? Avião 1.6, Jexa garantiu, pô. Porra! Mas... Então você tá falando em nome de Jexa? Zanfa voltou a mesa também, ô... O Arjão. Então você tem... Você tem... Você fala em nome dele? Caralho, burbufo. Zanfa, eu sou agora devoto de Jexa, pô. Por que que ela não pode falar sobre ele? Não, eu só tô te perguntando. Olha lá. Blasfema mais, Moisés. Fábio, era pra você ter pedido, Fábio. Blasfema mais. Pedi com 15, né? Desculpa, Zanfa. Mas você achou tá mesmo, né, velho? Eu ainda não sou tão íntimo de Jexa. Tchau, Bill, tchau, Bill. Bill, você jogou demais, Bill. Agora rápido pra casa, dá perto. Ó. Zanfa, eu estarei aqui só pra não ouvir a palavra de Jexa. Ó. Ó o Jexa. Vai lá mesmo, meu amor. Eita, pô. Caralho, eu olhei moleque tanto que nem eu potei, né? Foi malho. Por que se repetir a foto, perdão? Eu quero. Hello, hello. Hello, hello. Ela tem cara de nervista. Hello, hello, hello. Caralho, velho. A voz dela, mano. Nel. O povo daí é tudo com nome pequeno, Bill. Nel. Ela falou que ela é uma broken angel. É só isso mesmo que eu ouvi, né? Que conversa. Que boide é essa? Caralho, o cara do nada mete um olho de Jeep lá no chat, peraí. Ô, Bill, por que que você não apostou? Fábio, velho. Tu não apostou? Ó, Fábio, o que que tu fez ali? Deu uma aposta recusada aqui, hein? Qual que tu faz, Fábio? Você fodou na mesa, Fábio. Qual que tu faz, Binho? Foi uma aposta recusada, gente. Foi mal. Meu Deus do céu. Tem até um botão de refazer a aposta. Pois é. Pode ser recusada, doido. Tiberius. Dubli essa porra. Foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa. Na próxima eu vou, tá? É, não dá não. Ah, escuta o Tiberius, escuta o Tiberius. Ah, tem que pedir, tem que pedir. Tem que pedir, tem que pedir. Hum, hum, tem pedido. Foi culpa sua, Fábio. Hum, 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 não foi não. Foi culpa sua, Fábio. Não foi não, viu? Houve muita blasfêmia aqui. Jexa está nervosa nos céus, viu? Desculpa, Zanfa. É. Temos que temer. Agora é assim, agora é assim. Zanfa, eu só ouvirei as palavras de Jexa. Meu Deus do céu. Eu não falarei mais em nome dessa santidade. Eu tenho que tentar aqui aplacar a fúria de Jexa. Falei a você que ela tem medo de mim? Aham. Aham. Falei que eu tô com Jexa. Eita porra, aquele cara ali tá abençoado. Vitor, você já explitou, né, Vitor? Já, tenho que explicar. É obrigação. E aí, infelizmente, o sindicato, ele diz uma coisa e a gente tem que falar, ok, Cindy. Meu rabo, não. Aí o rabo aí, galera. Pega essa pomba aí, otário. Congratulation. Essa mulher veio pra ganhar dinheiro, velho. Não tem ponto de correr, não. Essa mulher veio pra ganhar dinheiro. Ela veio pra ganhar... Moze, ela veio pra ganhar dinheiro. É. Olha lá, fica fina. E é, viu? Do jeito que tá, meu amigo. Ela bateu pra enfrentar a Jexa. Ela chegou. Neo. O nome dela é Neo, viu? Aham. Neo Ander... Brincadeira. Brincadeira. Oxi, Zanfa. O quê? Agora eu vi o jamblin do Zanfa ali. Fico até com medo agora. Espera aí. Porque Jexa me disse. E ela surgirá de vestido preto para levar o seu dinheiro. Aí tudo que não tá de preto, não é, Zanfa? Aí tudo bem. Boa, Vitor. Eita! Eu acho que essa daí é fraca pra mim, Zanfa. O Zanfa pensa em umas coisas muito loucas. Maconha, velho. Isso aí é droga na cabeça. Maconha é a peste, velho. Maconha é a peste. O Zanfa, eu tenho minhas dúvidas agora. Tenho certeza que eu fumo maconha. Olha pro Zanfa, velho. Tá fi da peste. Zanfa, eu já pedi de novo no 15, que eu sou maluco. Passando que você tá com o dinheiro meu aí. Zanfa, eu tenho certeza que você fumou maconha agora. Dá um seto aí, vai, mulher. Usa droga, velho. Dá um seto, um seto. Usa, Zanfa. Qualquer um, vai. Qualquer um. Isso aí. Já peiei ali de banda já, binho. Entendi. Olha lá. Se tivesse pedido. O quê? Dourou pra caralho, otário. Tranquilo. BUSH. A BUSH. Fodeu, dealer. BUSH. A 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 BUSH. Calma, Yannick. Conor. Dois anos. É meu aniversário. Yes! Yes, yes, yes. Hoje é meu aniversário. O que é o segundo ano de sub, eu gay? Estou de parabóis. Ai, minha vó, Aida. Hoje é meu aniversário. Estou de parabóis. Estou de parabóis. Zezuais. Zezuais. Hum. Nós estamos em luta. Estamos em luta? Estamos em luta. Batalha travada é. Dois anos em aniversário. Oi, amigo. A gente vai ter que... Se aliar, cara. Tá? A situação dá, mas não se manda bits. O que é o seu nome? E que... Manda ele lá, João Carlos. 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 21. Isabusto. 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 Vai ter pra ver que esses caras... Vem com a... Puto vocês querem que eu dublin? Puto Marucuba. Cadê o... Cadê o emoji do Bolsonaro do Zan? Eu tirei, eu tirei e acabou. Você tirou, Zanf. Você tava fazendo propaganda pro cara... Não, velho. Antes que o cabeça de lâmpada viesse atrás de mim, velho. Que sorte. Olha o Budu. Olha o Budu. Olha o Budu. Olha a Radiana ali, é. Fica da Peste. Eu preciso aprender como aceitar o confinamento. Eu realmente preciso aprender. E para o Puler. De novo? Nós estamos em guerra. Eu avisei, eu sei. De novo? E ergam os seus escudos. Tá? E ergam os seus escudos. Nós estamos em guerra. Olha o Fábio lá, até o Fábio tá falando no chat. O caba tá agadando ali na cara de pau, esse budoso, esse de apeste. O que é o seu próximo? O seu próximo. Ó, e ela mexe no nariz e... Ela que falou que o nome dela era Broken Angel. É uma Broken Angel, ó, olha o tamanho do olho. É, retanhal é anime, né? Mangá, sei lá. Olha aí, Zé. Deve sair o amor, vem. Dublir, Vitor. Foi de bola, Martins. Dá pra dublir mesmo, né, Moisés, pra ficar com 22? É, pô. Dona menina é cabulosa, viu? É. Ela é aquela que... Tá ligado aquela moleque que deixa o cara de pau duro e vai pra casa? Yeah, viu? Ó, peraí. Aham. Aham. Jabu, dá não, Jabu. Dá não, dá não. Ó. Você ouviu o Jex? Dá não, Jex. Ele avisou. Ele avisou. Nós estamos em guerra. Ó. Explita essa porra, Vitor. E o Binho dublir. É, Binho. Dá pra dublir, Vitor. Eita, Zanf. Esse 4 era teu, ó. Já pensasse. Hum. Injeça. Me proverá. Dá pra é, Zanf. Erra. Aham. Ei. Jogador. Tá bom. Tá bom. Estamos em guerra, Vitor. Nós estamos em guerra. Tá em guerra? Estamos em guerra. É isso, Fábio Ataque, ataque Como é que tá aí o negócio? Duble essa porra, amigo Fábio, tu tá com o rapaz e menino aí, pô Pé de carta aí, duble essa porra Nossa, tamo em guerra, Fábio Duble, tamo em guerra O Fábio, ele não veio pra guerra, não, véi Fábio, ele não veio pra guerra, não, véi Tá vendo aí, véi Agora eu vou dublear Não, dublear depois que pede Boa noite, pô Boa noite, é duble Ei, esse é o mota aí, os outros que ele tem tirado Que o mentiroso tá aqui, o 2X Nossa, tá me enganando, tô avisando Tem guerra não, com essa mulher não, amiga A guerra é ela, rapariga É, eu tô avisando, eu avisei Eu tô avisando, faz um tempo aqui Ninguém quer me escutar Eu acho que eu vou de solitário agora Jexa sabe o que tá fazendo Sabe? E o que que nós faz em tempo de guerra, Zó? Em tempo de guerra, há de se prover menos Economizar mais e enfrentar de modo humilde o inimigo Ó lá o Black Jack, ó Via ser general de guerra, pô Pega esse Black Jack aí, pô Rapaz, que maldição é essa, véi A quinta seguida já, Vitor? Pois é, Binho Ó Ô, porra Nossa, é por causa do 13 e 13 agora Que veio o outro amigo dele lá Mas que resto? É, veio o parceiro, né, Binho? Veio o parceiro dele, o amigo Foi o 13 Boa, bonicada Essa mulher trouxe a discórdia e o caos Com esses olhos grandes dela E a desgraça do amor Aham Olha lá, pra mim também Fá, bó Vou só no Jamil & Jamilas Tá difícil aí Olha pra isso Só machucando Zanfa, bicho é foda Brigar com ela tá difícil Não, Zanfa, a gente vai conseguir Tá com medo? Eu? Essa mulher aí, Zanfa Ela é a... É que vai chamar aliada do rapaz lá Você não viu o que ela falou Que ela é um broken angel? Porque ele era o anjo de Jexa Que foi caído Quem que é o anjo de Jexa? Aham Caralho, quatro dos anos Olha lá, mais um 10 na mão dela, Fábio Mais um, ó Será? É Olha lá Olha só Vitor, eu acho que tá na hora de apostar Menina aí, Zanfa Pô, pai, o foda aqui Do jeito que o Gabá tá perdendo, ô moço Apostar menina, apostar rapaz, apostar homem Mas é pra... Não dá muita coisa não, véi Tá bom Vitor 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 Jexa falou E no Dimbling Encontraremos a sobrevivência Ela sai daí, porra Pra você sobreviver A gente só precisa sobreviver Você não vai sobreviver não, Vitor Pois é, Pedro Onde é que você deu Onde é que você atira, né? É Quem ganha a guerra É quem sobrevive, pô É Tô com 15, ó Caralho 15 a gente fica Não Tô com vocês, né, Fábio O cara perdeu com 15 O cara vai diferenciado O cara é americano, né? Tá apostando em dólar Tá apostando em doleta Ah, você se ligou que ele está em dólar por causa do coisa lá, né? É, o que tá em 15 e quanto, pô? Olha ela A bicha não estoura Olha ela, Vitor Eu tô falando pra você Não, calma, Zanfa Fica gambling Tenha calma Zanfa, o Vitor não vai desbloquear o trofé das nove viócas Meu Deus do céu Tenha calma, pô Não vai, tá com quantos, Vitor? Eu tô com 90 na mesa e tô com 282 de saldo Caralho, viado Eu cheguei a 1100 e alguma coisa Eu cheguei a 1500 E tá com quantos agora? Vitor Com medo, né? 50 a filha já é o saco, Vitor Tá com quantos, Zubinho? Meio 40 Ó, e ela com mais um 10 E Jexa disse E o demônio de todos os 10 Levará o seu dinheiro Mas faltou o cara pedir carta, porra Faltou um pedindo a carta ali, ó Ela ia tá com uma carta O cara tá no dólar lá Ele ia tá no set Você quer brigar com as escrituras, cara? Porra Mas pode fazer ele cortar Meu Deus do céu Quer brigar com as escrituras Meu Deus do céu Ela já é pedindo a carta Olha lá É um conto seguido e Jexa avisou Fica jamblin Fica jamblin Já vai Essa mulher aí, meu amigo Essa mulher aí foi expulsa de casa Paga a Jexa Não é um concorrente Isso é uma aprovação Jexa tá provando a nossa humildade Falando E você conseguirá De pouco em pouco Sentindo o ardor da derrota Você parece um pastor, pô Uhum É porra, tem cara de ladrão, véi Por isso mesmo passou, pô Olha lá Dez de novo Olha ela, Vitor Eu tô te falando De novo, véi Que porra é isso, cara? Jexa tá testando a gente Acredito Pega essa aí, cogros Agora sou eu e você, meu gostoso Que porra é isso Trinta meses, meu amigo Como era isso? Estamos aqui, meu amigo Daqui a pouco acaba esta fase, meu amigo Obrigado pelo seu trigésimo mês de sub Bicu 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 Hum 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 Que? Foi tudo que você ganhou, Vitor Pera aí, meu amigo Eu tenho também que sobreviver, né? Quando eu ganho uma, eu posso perder duas Falei que eu... Entendeu? Eu entendi, entendi O cara já entra na mesa derrotado Ele já entra assim, ó Pera aí, Jabu O Jabu é o queniano, ó É O queniano Pinho, aí é dubliado O que eu já fiquei tranquilo Protegerá Colocar 100 com a sua testa Mano, o Jabu, o Jabu, vem cá, Bu Chega aí Você tá aí, pô Nos confins do universo Vamos fazer a conexão Brasil-Congo Bate o braço aí Que bagulho feio da porra Fudeu, Black Black, eu caio em um conto da sereia aqui Meu amigo James A sereia dela, a sereia Seria Jamblin O que é isso, Jabu? Ô, Jabu Boa noite Jabu Ê, pô, tchutchuca boa aí, bô É Infelimento, o cara Tá ligado, né Quando eu tô com 13 A próxima que vem é um 10 O cara pegou, né Vitor, olha essa porra desse dubli, Vitor Vitor, olha o dubli, Vitor Até o dubli, Vitor Você tá ligado, né, Binho? Não existe, cara Quando eu pego 12 ou 13 A próxima que vem é um 10 Já fica ligado Meu Deus Ô, o Fábio dubliou e veio o outro 17, pô Não é isso, pô Pô, rapaz, que fui eu que dei a facada no rapaz Menino Ah, porra Ô, Fábio, já foi uns 10 e 17, não foi, não? Foi um monte Eu perdi a conta, pô Olha ela com 10 de novo Olha ela com 10 de novo, cara Vê daí, Fábio Vai puxar um 3 Ela entrou mal, Vitor Ela entrou mal, Fábio Cara, não duvidamos Ô, foi um teste aí, Fábio Pera aí, pra ver se vier um 3 mesmo Só pra ver a loma aqui Vai vir o 3, Fábio Se vier um 3 agora Olha ali, o Thalass pediu, ó Se não fosse Thalass, ele tinha pego Eu pedi, mas vai vir um 3, pô Opa aí, véi Boa, Cogli Vai vir o 3, pô Eeeeee Ai meu Deus, minha cabeça Sai, tu vai no fundo Não, véi, não, 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 vai Cara Eu, 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 eu tentei Eu tentei Eu tentei através de Jeksa, cara Mas não dá, véi Não dá, eu avisei Eu vou minha saideira aqui, véi Isso é minha saideira Oh, saideira Saideira, né, véi Você tá de brincadeira comigo, né, véi Não Cadê o Morgan? Zanf, é o Saki, porra É isso aí, Zanf Não vai... Você tá de brincadeira, né, véi Eu vou... Não, é que eu vou ver o jogo com o Farmeiro Zanf, se você... Eu vou garantir Eu não sei se você... Eu vou garantir A moça é capaz de ela fazer um 21 também É capaz de ela empatar comigo Jabu, você não tá vendo a sequência dessa mulher, não? Você tá sendo puta? Sendo puta? Eu tô sendo puta? Febru, respeite Ela é um broken angel Olha lá, Jabu Tá vendo aí o que eu tô lhe falando? Fica cantando? Fica cantando não, cara. É a realidade, meu irmão. Vai ser medo agora. R$200,00. R$200,00 agora? R$200,00. 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 Sem medo. Sem medo. Só pra mostrar pra ela que você tá aqui. Saideira, hein, Vido. Saideira, Fábio. Ah, então você sai deira é a win. Foda-se. Ó, foi isso. Porra, eu tentei que colocar mais dinheiro, mas não foi não. Ah, o Fábio é... O Fábio é puta de maestro. Eu tava clicando, pô. Foi mal. Na próxima você põe R$200,00. Caralho, mas o pau-bê-me é aí, ó. Receba! 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 Caralho! O pau-bê-me é um empate, uai. O pau-bê-me é ali, ó. O pau-bê-me é ali, ó. O pau-bê-me é ali, ó. Aí, Zanf, tá vendo? Me proverá. Caralho. Cara, tem medo, porra, de castigar. Néxa, caralho. Se ganhar, põe tudo que ganhou na mesa. No Black Jack for the Diller. Poooo! 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 Jogador! Black Jack viu o babô ligado, velho. Pibérios! Caralho! Eu dublei, ah? Lógico. Com isso aqui? Dublei essa porra, Fábio! Vai, Fábio. É, sai deira aí, tá foda. Você junca isso aí. Fábio, a saideira é uma porra, Fábio. Você é jogador. Você é puta! Eu... Eu botei duzentos e trinta na mesa, enquanto você é uma vagabunda safada. É, é, e é. Caralho! E ela foi, ela foi lá. Não fia, Fábio. Não fia, Fábio. Saiu com tris. Peraí, ô, Zanfa. Bora mais uma, só pra gente aquecer. Tá, mais uma. Duzentos e quenta raial botei. Duzentos e quenta raial. Eu botei duzentos e quenta também, viu, Cobros? Duzentos e quenta raial. Duzentos e cinquenta. Se perder essa, próximo pra trezento. Se perder essa, eu não tenho mais dinheiro, não. Não, eu tenho a brincadeira. Mas, peraí. Ô, Zanfa. Ô, Zanfa, vinte e cinco reais, Zanfa. Injeque, Zanfa. Mas tem uma próxima. Se ele que for ganancioso, pagará no vale da miséria. Caralho. Olha, oito, nove, J. Caralho, o Cogorofo. O nome dele é Fábio Cogorofo. Aí, ela abriu mais lá. É, vai lá, sertanejo. Canta de novo aí. Canta de novo, meu parceiro. Canta. Canta, gatinho. Canta. Canta, gatinho, canta. Eita. Eita. Vamos alisar ela agora. Viu, vai lá. Ví, tem um, ví, tem um. Ela ficou em choque. Ela sentiu o poder de Jaxa bater, velho. Eita. Zanfa. Ela sentiu o poder de Jaxa. A ver aí? Forte, forte, forte. Agora o Ví, tá lá, tá no cabelo. Eu duvliu essa porra, Ví. Duvliu que ele parou. Empatão. Tamo bem. Joga habilidade. Bicho, é o J. O meu normal é começar com o Cogorofo. Quanto você ficou? Eu tô com, eu botei mais de 250, Zanfa. Mas quanto você ficou no final agora? Eu agora tô com 250, 270 na mesa e 287 de saldo, pra enlouquecer. Tá ligado? Mas eu fiz mais uma saideira, Vieto. Caralho, Zanfa, Zanfa. Você já três gananciosos, você já ganhou. Meu Deus, Zanfa. Aí eu te abandono, Vieto. O Zanfa não pediu pra cá, né, velho. Não, é que eu fiquei discutindo com o Vieto aqui no... Meu Deus do céu. O Zanfa não pediu, né, velho. Caralho, Vieto. O Zanfa é foda, velho. Abandonou o parceria, né, velho. Abandonou o parceria pra caralho, velho. Abandonou o parceria pra caralho, velho. Bom, abandona mesmo, Zanfa. Abandona, Zanfa. Eu não te abandonei, você se abandonou quando você esqueceu o Zanfa do seu coração. Abandona os parceiros. Tu apostou no teu time, Zanfa? Tu apostou no teu time? Olha aqui, Zanfa. Olha pra isso, velho. Olha esse número, cara. Eu ia lhe nomear, Jabu. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Eu, como voz principal de Jex, ia lhe nomear. Boa, filha da puta cagada. Hoje eu ganhei R$ 87,84. Tá vendo aí, Zanfa? Isso, porra. Eu saí com R$ 1.270, quase. E você, Zanfa? Eu saí com R$ 3.090. Ganhou R$ 1.270. Eita. Eu não tava com R$ 3.090. R$ 7.090. R$ 0.390. R$ 0.390. R$ 0.390. Eu fui a todos os momentos. Peraí, você tem R$ 0.390 a porra, viá. Eu fui a R$ 1.090. Não, eu ganhei R$ 0.390. Ah, sim. Eu fui a R$ 1.090. Eu voltei pra R$ 0.390. R$ 0.390. R$ 0.390. R$ 0.390. R$ 0.390, sai com R$ 1.252. Eu tava com medo, que essa mulher... Quando eu falei, coloca R$ 0.390, você reanimou. Ela é amedrontadora. Jabu, Jabu, você conhece... Você já assistiu novela, não viu? Já. Pronto. Novela, toda novela tem uma rapariga que suga o dedo de uma pessoa. Sim. Ela é a sugadora. A gente enfrentou... A gente enfrentou ela, velho. A gente enfrentou ela e ganhamos. Foi, vó. A gente enfrentou ela. A gente enfrentou ela. Olha lá, tá estrando tudo agora. Tá vendo aí? Mas lógico. Olha. Nós enfraquecemos ela. A gente bateu nela. Nós lutamos em nome de Jex aqui, Jabu. Aí, ó, Zampus. Ele é puta, Zampus. Ele joga já com pensamento de derrota. Quem? Essa puta azul aí. É lógico, ele segue Tibérius. Ah, não. Não é possível, não. Ele segue Tibérius. Zampus, você já apostou no seu time? É, não apostei. Tem coragem, não? Será que tem aqui pra eu apostar aqui? Vou, é, né? Tem a coragem. É pra Almeiras e quem, Zampus? Atlético-Parananhas. É o segundo jogo, né? É. Futebol, cadê? Brasil. Anápolis? Não, né? Ela tá com medo de serrago. Aposta na Anápolis é foda. Olha, os caras estão com a peste aí. O Talasso virado na porra. Futebol, Libertadores. Zampus, pode pôr os 3 mil no Atlético-Paranense. Zampus, eu vou colocar 87 reais no Palmeiras, velho. Tu confia? Calma. Ah, cadê? Você já achou? O quê? Ali, olha. Os futebol. Aí tem Libertadores. Aí Palmeiras, Atlético-Paranense, Flamengo e Vélez. Caralho, o Atlético-Paranense tá tão fodido assim pra tá 7,90 a odd dele? É, pra eles ganharem, né? Não, mas eu sei. Pra ele tá com 7,90 pra ela tá ruim mesmo. 1x0 pra o Atlético-Paranense. Oi? Põe os 87 do Atlético-Paranense, porra. Vou colocar essa peste aqui. Se eu botar 87, volta 600. Põe essa porra do Atlético-Paranense. É pra começar a próxima cassinagem com 7,90. Eu vou tá... Peraí, o que que é isso aqui? Resultado final 2x1? Não, o resultado 1 é o Palmeiras. O X é o empate. O 2 é o... 2 é a vitória do Atlético. Caralho, tá muito a odd pro Atlético? É. Meu Deus, o povo tá apostando muito no Palmeiras. Não, é porque o Palmeiras é o favorito, né, viado? Tá bonito, né? Então, é isso que eu tô falando. O povo tá botando demais fé no Palmeiras, velho. Tá 8 de odd pro Atlético? Olha o Palmeiras. Tá 9 pro Vélez. Vou apostar no Atlético. Não, pro Vélez podia estar 800 pro Vélez do Vélez do Atlético. Não, eu acho que não. Amores, amores. Dinheiros a parte. É, velho, no que o resultado que saiu, o Zanfa tá vitorioso, pô. Se o Palmeiras ganhar, ele tá feliz. Se o Atlético ganhar, ele ganha dinheiro. É, eu fico rico. Você pôs quantos, Zanfa, no Atlético? Eu tenho 90 reais pra colocar aqui. Vamos ver aqui quanto que eu vou. Bota 90 no Atlético, essa porra, aí pra ver o que eu vou. 111, Zanfa. Palmeiras no tempo regular. Método de qualificação. Atlético Paranaense no tempo regular. Tá 2.9. Palmeiras nos pênaltis, tá 6.5 a odd, velho. Minina aqui, ó. Total de gols. O cara pegou todo esse rock que faz crescer a pica, é foda. Aí é foda, pô. Aí é punheta, né? Eu vou botar palmeiras aqui, então, aqui eu vou botar 20 real. Ó, 20 real de Palmeiras ganha nos pênaltis. Onde que tá a odd? 6.5. Tá boa, hein? Os caras apostam assim, Zanfa. De pagar dinheiro. Vai pegando esse multiplicador doido aí. Fulano que vai levar cartão. Deixa eu ver o que isso tem. É, quantos gols vai sair na partida? Mais que 1 reio, menos que 1 reio. Resultado correto. Olha aí, ó. 4x3. 300 conto. 300 pontos a odd. Se você acertar o resultado, né? Acertar o resultado, logicamente. 5x3. 7x1, porra. 7x1 é foda. Olha ali, ó. Olha aí, se for 4x2 pro Atlético, é 800 a odd. 10 real na vitória do Palmeiras. Qualificar-se. Não, Zanfa. 10 real no Atlético. Não. 10 real no Palmeiras, que vai classificar. Pode ser clubista, Zanfa. Tem que pensar no dinheiro. Que clubista? Que clubista, velho? Em casa, 1x0. O Palmeiras ganha essa porra. Quem ganha o quê? O que é, Patrata Paranaense? Tem que me dar porra desse aí? Tem que dar porra o quê, velho? Você vai ver. No finalzinho, velho. Rony. Rony Maravilha vai sair correndo. O Fernandinho só na marcação dele. O Fernandinho, em vez de dar uma catacada nele, vai deixar ele passar correndo e fazer o gol. Então, posta no resultado. O exato. Felipão, Zanfa. Felipão vai ganhar esse jogo. Eu coloquei aqui. 3x1 Palmeiras. Caralho. Como é que coloca o outro, Zanfa? 3x1 Palmeiras. Como é que coloca isso? Lá embaixo. Lá embaixo, pô. Resultado correto. Resultado final, ambas as equipes marcam. Não sei o quê. Resultado correto ali. 3x1. O da esquerda é Palmeiras. E o da direita é Atlético. Zanfa. 2x1 para o Palmeiras. Total de gols ali. Você pode total de gols. Intervalo barra final. Total de gols. 7 mais o quê? Arracha? Para ter mais de 7 gols. 2, 3. Fiz 4, 6. É a partir de quanto que aposto lá no time? A partir de sei lá. 5 contos, eu acho. Aposta esportiva. Que horas é o jogo, hein? 9h30. Agora é 9h30. Eu vou ficar observando aqui. Quando eu ver que o negócio está agenda, eu vou tirar o dinheiro. Dá para tirar o... Em algum momento do negócio, dá para tirar o dinheiro, pô. Eu botei 87. Se eu ganhar 90, eu estou no lucro. Miserável, cara, velho. Irmão, o Fábio, o negócio é esse. Diabu, diga ele como é que faz dinheiro com apostas esportivas. Vixe, é muito fácil, velho. Véi, é se você pega a odd boa. Se o time estiver jogando massa, chegar no ponto, você tira, pô. Você pode até ganhar grana, velho. Só tirando. 3x0 para o Palmeiras. Não, aí é foda, velho. Você aposta na PEN. É pedir para se for. Não, Beluga é péssimo, velho. 30 real. 3x0 para o Palmeiras, você colocou? 3x0 para o Palmeiras, 30 real. A 9 é... Garanja, poxa, doido. Não, eu comprei não. Eu comprei só uma DLC só. Eu coloquei. 100 reais no 3x0 para o Palmeiras. 2x0 no intervalo? O que é isso? É quando o cara estiver descansando lá, bater um racha. Aí... Quem fizer gol... Vou botar, então, 10 real aqui. O Zanfa está picotando o Diego. Ganhar alguém. Vai ganhar 950 reais, velho. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Você não está assistindo logo? Não, as 3.000... Cara, estou acompanhando, velho. Quero ver o seu... Tem mil e 90. Eu estou apostando 90 aqui no... Tu viu a final da LCK? LCK, não. Não vi nenhum final da LCK, velho. Nem da LCK e nem da LPL. A Gengi jogou de baixo. O Gengi ganhou da T1, não foi? Foi a massa, estou, pô. Jogou de baixo. Pronto. Minhas apostas foram feitas no Palmeiras. Quanto o retorno? O retorno quantos anos foi se tudo se concretizar? Eu não sei, mas tem onde vamos ver aqui o total? Do lado ali, pô. Do lado direito, viado. Lá em cima lá, minhas apostas. Tem cupom e minhas apostas. Ah, ah. Você pode dar cash out, tá ligado? Onde? Aqui, minhas apostas. Será que tem um total aqui já somado? Deve ter. Mas se não, ganha 39 mais 250. 250 mais 277 aqui, já dá 500 conto. Não tem o total lá embaixo? É, e mais 130 aqui, dá 600 e lá vai um cacetado aí. 640 mais ou menos, mas essas mil deus aqui. Bota ali o histórico completo pra gente ver. Tá vendo esse cash out aí, viu? Valor do cash out? É, isso daí você pode sacar a qualquer momento, dependendo do valor, né? Por exemplo, se o Palmeiras tiver ganho de 2x0 e você apostou no 3, eles já vão te oferecer um dinheiro pra você sacar. Ah, tá. Entendeu? Aham. Entendi. Aí você já pode vir aqui e sacar, tipo maleta. Isso. Você sai na hora, né? Maleta. Aham. Aham. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vitor, depois de me passar lá pra lá no do mod, porra. Quinta-feira tem saideira. Quem me ajuda foi o Yoshiro, velho. Não sei não como foi essa porra, não. É a sua saideira também, Vitor? Eu vou dar uma olhadinha. É, quinta-feira também é o meu dia de saque, minha saideira. Não, porque depois dessa ainda tem mais 40. Depois de quinta a gente tem mais 40, cacinado. Tá cabelo. Mas vai sacar só depois das 40? Não. De 10 em 10, porra. Ah, beleza. Você tá com a boba serena. Fica defunto, até cacinado. 40, cacinado pra sacar é sofrimento, diado. Até pensou, Binho? O tanto de... Ei, Binho. O tanto de refúgio que a Betânia põe 40, cacinado. Não, mas o pior é que esse dinheiro volta pra ela, porra. Toda vez que ela me dá o dinheiro, eu pego? É. Tá difícil, porra. A vida dessa Mzinho tá... Tá pesada um centímetro aí. É, eu pego não, e a dois. Pronto, eu vou ficar aqui averiguando. Oi. Deixa eu ver o que esse botão aqui faz. Toma no cu. É, obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fábio. Valeu. Valeu, meu cú. Chega o jornal de abenço. Falou, Fábio. Falou, Vitor. Falou. Valeu, 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 valeu. Toma no cu. Falou, meu teado. Falou, meu teado.